O carnaval deve estar sendo desesperador para quem torce ou depende da carreira do Valder. Talento ele tem de sobra, mas inteligência parece não ser o seu forte. O episódio da agressão a um companheiro pode ser o último capítulo do Gulacha no Clube Esmeraldino. Um desfecho inusitado, mas não surpreendente na carreira de um jogador que não se dedica, não cuida de seu instrumento de trabalho, que é o seu corpo, e nos últimos tempos vivia apenas do que fez no passado. A torcida e o próprio futebol não aceitam o tamanho descaso, vindo de quem representa a esperança de dias melhores para o clube onde ele viveu o melhor momento de sua carreira e que de certa forma o projetou também no mundo da bola. O empresário, a família e até torcedores enxergam algum arrependimento por parte do atacante que pode ter o seu contrato rescindido por justa causa nesta quarta-feira. Valter Bulacha pode estar mandando para o ralo um salário que dizem ser de cerca de 250 mil mensais e regalias que só são concedidas àqueles que são considerados ídolos de um clube grande como o Vaiás. O prestígio do jogador que nunca esteve em forma para jogar parecia inabalável com a torcida e a imprensa o bajulava até outro dia. Pelas últimas notícias no feriado de carnaval, a situação só complicou após o gordinho conceder entrevista à rádio 730, na qual ele põe em dúvida a palavra de Arley Menezes. Valter pôs mais lenha na fogueira e nem de longe mostra ter se arrependido da agressão. Ele continua se achando a última maravilha do cerrado. Uma pena que Valter não conseguiu traduzir em gols e esperança a sua nova passagem pelo Vaiás. Ídolo da torcida, mas que está demonstrando completo descaso com o clube e com a torcida.